Lá vem o pato, pata, pata colar Lá vem o pato, para ver o que é que há Pega o pato, pega o pato Pega o pato, arrocha o pato Pega o pato, pega o pato Pega o pato, arrocha o pato Eita, bato difícil de pegar esse pato Pega o pato, pelo amor de Deus Pega o pato, que eu dou um real E eu também dou mais um, vambora! Lá em casa tem um pato, rodinho pra danar Só que ele é muito bravo, tô pensando em matar Lá em casa tem um pato, rodinho pra danar Só que ele é muito bravo, tô pensando em matar O que fazer com esse pato pegar? Chama a terna pra lombar que agora vai ensinar O que fazer com esse pato pegar? Chama a terna pra lombar que agora vai ensinar Pega o pato, pega o pato Quim, quim, quim! Pega o pato, arrocha o pato! Quim, quim, quim! Pega o pato, pega o pato Quém, 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 quém Arrocha o pato Pega o pato, pega o pato Quém, 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 quém Arrocha o quacanha Quém, quém, quém Pegue o pato, pegue o pato Pegue o pato, arrocha o pato Sola, sola, sola! Isso é? Três da Paralumba! Direto da Espanha! A gente vai na Espanha também! Pega o pato! Pega! Lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Só que ele é muito bravo Eu tô pensando em matar Lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Só que ele é muito bravo Tô pensando em matar O que fazer pra esse pato pegar? Chama três na palomba Que agora vou lhe ensinar O que fazer pra esse pato pegar? Chama três na palomba Que agora vai lhe ensinar Pega o pato e arrocha o pato Quém, 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 quém Pega o pato, pega o pato Quém, 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 quém Pega o pato, arrocha o pato Ouve pro metal teu juízo Pega o pato, pega o pato Quém, 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 quém Pega o pato, arrocha o pato Quém, quém, quém Oh tio, esse pato é muito fio de pegate Eu tô ficando tota Você que tá com as canelas finas, vai correr, miserável Isso é... Três na palomba!